Oi meu povo, tudo bem hein? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre cabelo E eu vou te falar 10 coisas que você faz aí E que detona o seu cabelo cacheado Mas, muitas dicas também servem pra cabelo liso Pra qualquer tipo de cabelo É que tem algumas que é especificamente cabelo cacheado Isso é ingrate Que isso? Meu Deus, que susto O celular tá lá do nada Mas tem outras assim que servem pra todos os tipos de cabelo Eu quero ver se você faz alguma dessas Se você já fez, vai comentando aqui embaixo Espero muito que você goste desse vídeo Clica muito no gostei Compartilhe com uma amiga que precisa dessas dicas Chega de falar então e bora pro vídeo Primeira coisa que você não deve fazer no seu cabelo cacheado É pentear ele quando ele estiver seco Assim ó, do jeito que ele tá agora, seco Pegar aqui uma escova, um pente Na verdade, até já comentei isso com vocês, se eu não me engano Meu avô, ele era cabeleireiro E ele falava que até cabelo liso Ele não indicava a pentear o cabelo Porque ele quebra muito fácil Ele quebra mais facilmente Se você tiver o cabelo liso E quer dar uma arrumada Quer dar uma alinhada nele É mais fácil ir com as mãos Obviamente, com cuidado Porque vai quebrar menos Do que vir com uma escova ou um pente Mas agora, principalmente falando de cabelo cacheado Se você passa o pente nele Uma escova Assim ó, quando ele estiver seco Você vai deixar ele cheio de frizz Você vai tirar a definição E pode quebrar ele também Então, não faça isso Eu vejo que muita gente faz isso com o cabelo de criança Às vezes não faz com o seu próprio cabelo Mas o cabelo de criança principalmente, né Porque fica muito farofado, digamos assim Porque a criança não para, né E aí você tá vendo que tá com um pouquinho de nó Você vai lá e passa a escova Vai ficar com muito frizz Você vai ver que vai ficar muito volumoso Tem criança, né Tem mãos também que não gostam disso Então é por conta disso Porque você tá penteando ele com ele seco E isso não é legal Segunda coisa que detona o cabelo E aí também é falando de todos os cabelos Que é pentear ele de cima pra baixo Isso quando o seu cabelo estiver embaraçado Então o seu cabelo tá muito embaraçado E você começa a pentear ele daqui pra baixo O ideal é de baixo pra cima Porque dessa forma você vai quebrar menos o seu cabelo É claro que mesmo sendo de cima, de baixo pra cima É interessante você ir com cuidado Tá com ele molhado, com ele hidratado também Porque não adianta você passar o shampoo Então o cabelo vai tá molhado, Jéssica Eu posso agora passar o peixe? Não, porque vai quebrar tanto quanto O ideal é você desembaraçar o cabelo Depois de já ter hidratado Ou com um condicionador ou com uma máscara Porque ele vai tá mais maleável Vai ser mais fácil pra desembaraçar E aí você começa de baixo E vai subindo com ele até e tudo Terceiro erro é usar qualquer shampoo e condicionador Por que, gente? Eu sei que tem muita gente que faz isso Fala, ah, eu uso qualquer um mesmo E tá tudo certo Mas depois fica reclamando Que o couro cabeludo ou tá muito seco Ou tá muito oleoso Que as pontas não estão legais Mas é porque você tá usando qualquer um Então, por exemplo A gente que tem o cabelo cacheado Ondulado, crespo Geralmente tem a raiz do cabelo Mas seca, geralmente Eu sei que muitas onduladas Tem o cabelo muito oleoso também Mas geralmente é mais seco Então se eu vier aqui Sempre com um shampoo Que limpa muito Aquele shampoo que tem bastante sulfato Vai acabar ressecando ainda mais O meu cabelo Ou então Você tem química no seu cabelo E fica usando direto Aquele shampoo Transparente, sabe? Que limpa muito o cabelo Vai acabar quebrando mais ainda O seu cabelo Então usar o shampoo e condicionador Certo E não precisa ser necessariamente Assim Ah, eu só posso usar Então shampoo e condicionador Pra cabelo cacheado Liso, eu só posso usar Pra cabelo liso Não é isso Eu até posso usar um produto Pra cabelo liso Ou então a Lisa Usar um produto Pra cabelo cacheado Desde que você observe Realmente aquele shampoo Aquele condicionador E vê que vai ser bom Pro seu tipo de cabelo Então não vai aí Usando qualquer shampoo E condicionador Compra o mais baratinho No mercado Compra o que tá Mais bonitinho Não Saiba exatamente O que seu fio Tá precisando O quarto erro É usar somente Shampoo e condicionador Em todas as lavagens Agora mais uma vez Falando especificamente Pra cabelo Do lado cacheado E crespo Mas Pra as lisas Também vai servir muito Pra quem tem química No cabelo Isso porque O shampoo e condicionador Ele vai fazer aquela limpeza E depois vai dar uma hidratação Mas o interessante É você usar Uma máscara Geralmente eu uso Lavagem sim Lavagem não Então uma lavagem Eu uso só Shampoo e condicionador A próxima lavagem Eu já coloco uma máscara Aí no meio E pode ser gente Ai Jéssica Eu não tenho tempo Pra isso Tô falando até no banho Mesmo tá Não precisa ser Necessariamente Sair Deixar 30 minutos E tal Mas no banho mesmo Você intercalar Sempre usando uma máscara É super bacana Porque o seu cabelo Principalmente agora Se ele for um cabelo Mais fragilizado For um cabelo muito seco Ponta dupla Tal, tal, tal Muita química também Ele precisa de tratamento Sempre Então se você só faz Esse tratamento Uma vez por semana A cada 15 dias A cada mês Fica muito complicado Ele vai acabar Sofrendo muito Então o interessante É sempre você intercalar Com uma máscara Testa aí na sua casa Que você vai ver A diferença no seu cabelo A quinta coisa É você não ter um corte Específico Pro seu tipo de cabelo Seu tipo de cacho Seu tipo de fio Digamos assim Isso porque vai interferir Vai interferir em tudo Agora falando Cabelo cacheado Vai interferir Na definição do seu cabelo Você pode estar tendo dificuldade Para definir seu cabelo Por conta do corte Que não está ideal Provavelmente vai ficar Um cabelo com um caimento Não muito legal Se o seu corte não estiver em dia Se não estiver com um corte ideal Não vai ter um caimento legal Não vai ter um movimento legal E tudo isso É porque o seu corte Não está legal Para o seu tipo de cabelo Isso foi uma coisa Que mudou a minha vida Realmente Começar a cortar Com profissionais Que entendem do meu cabelo Que entendem do meu fio Da minha curvatura Mudou, gente Meu cabelo tem um antes e depois De como que ele era Com um corte normal Um corte de lisa Digamos assim E um corte de cacheado mesmo Ele está com mais definição Está com mais volume Está mais encorpado E aí é interessante que Quando meu cabelo vai crescendo E vai perdendo corte Eu percebo que É mais difícil de definir Fica um volume Não fica muito por igual Do jeito que eu gosto Então tudo isso É por conta do corte Às vezes eu vejo muita gente Vindo falar comigo, né Não estou conseguindo Definir meu cabelo Estou com dificuldade Faço a finalização certinha Aplico um creme legal Mas ele não fica definindo E muitas vezes Pode ser por conta Do corte do seu cabelo Que não está interessante Não está legal Para o seu cabelo realmente Então é muito importante Se você tiver a oportunidade De cortar em um salão Que seja especializado No nosso tipo de cabelo No cabelo natural No cabelo cacheado Crespo Ondulado Você vai ver a diferença Que dá Uma outra coisa É ficar colocando o cabelo Atrás da orelha Fazer esse movimento aqui E ficar fazendo isso daqui O dia inteiro Você vai ver Que essa parte aqui Do seu cabelo Vai ficar mais lisa Vai perder a definição E não só perder a definição Mas você vai perceber Que mesmo você finalizando Você vai perceber Essa parte aqui Mais lisinha Isso é uma coisa Que até hoje Eu preciso ficar assim De olho Até porque Eu não tenho mais Tanta mania De ficar colocando Atrás da orelha Mas é uma parte Que eu mexo muito Porque está muito Aqui perto Então eu fico colocando Para trás É a parte que fica Mais perto também Do travesseiro Então ele acaba esticando E é uma parte Do meu cabelo Se você reparar Que é mais lisa Olha isso aqui gente Como que é bem mais lisa Do que qualquer outra parte Olha isso O caixinho aqui E aqui mais liso Então se você tem Essa mania De ficar colocando Atrás do cabelo Você vai alisar Essa parte E também vai fazer Aquela ondinha Eu lembro que Quando eu tinha o cabelo liso Porque eu fazia progressiva Eu tinha uma ondinha Aqui Ele era liso já Mas ele tinha uma ondinha De tanto que eu colocava Ele para trás da orelha Então se você continuar Fazendo isso Ele vai acabar alisando Portanto você fazer Esse movimento Pelo movimento repetitivo Mesmo sabe Outra coisa É passar o shampoo Nas pontas do cabelo Você pegar o shampoo E fazer assim ó Passar Bem aqui Gente O shampoo É para limpar O couro cabeludo Como que você vai limpar O restante O fio Quando você for Enxaguar O que cair de shampoo No seu fio É o que você vai só ó Levando para baixo Para sair Mas você não vai pegar o shampoo E aplicar no seu fio No comprimento do seu fio E nem vai esfregar O cabelo Isso Detona o cabelo Então não faça isso Seja você lisa Cacheada Crespa Ondulada Qualquer tipo de cabelo Não faça isso Um outro erro Que eu observo muito É você não conhecer O seu cabelo E não conhecer também Um pouco dos produtos Mais ou menos aí Como foi o erro Nem lembro mais O número 3 Que eu falei sobre shampoo E condicionador Mas você não conhecendo O seu cabelo E não conhecendo Os produtos Você acaba Não usando o produto Certo para o seu tipo De cabelo E isso acontece Muito Eu vejo muita gente Por exemplo Com cabelo Super oleoso E aí fala para mim Que está usando Um shampoo Super hidratante Está usando Uma máscara Um condicionador Que tem muito óleo Por exemplo E logo depois que lava Ele fica oleoso Isso é porque Você está usando Shampoo e condicionador Errado Então você precisa Entender como que é O seu cabelo Para você saber Exatamente qual tipo De produto que você Vai usar E isso tanto shampoo Condicionador Máscara Creme de pentear Tudo Seu cabelo está Com muito frizz O que será que você Deve fazer? Então tudo isso Você precisa pesquisar Perguntar mesmo Perguntar para profissional Que trata seu cabelo Para o seu cabeleireiro Para você entender Melhor o seu cabelo Como que é O seu cabelo Fio Se é um fio Muito grosso Se é um fio Muito fino Porque você sabe Que se for um fio Muito fininho Você tem que ter cuidado Com produtos Que tenham óleo Você tem que ter cuidado Com os produtos Mais grossos Isso se tratando Tanto de shampoo A máscara A creme de pentear Então sempre Quando eu venho Falar aqui do meu cabelo Eu falo Olha o meu fio É um fio Mais de médio Para grosso Então se você tem O meu cabelo mais fino Pode ser que esse produto Pese Quantas vezes você já Me viu falando Isso Essa frase aqui É justamente por isso Porque você Entendendo o seu cabelo E entendendo o produto Você não vai errar Vai ser mais difícil De você errar Vai ser mais difícil Você comprar o produto Errado e não dar certo Pode acontecer Óbvio que pode Mas você já vai saber Que aquele creme de pentear É muito grosso Meu cabelo é muito fino Vai acabar pesando Então não vou comprar ele Então você tem que entender Tudo isso Isso é super importante Eu vejo que muita gente Erra muito em relação a isso E acaba sofrendo muito Com o cabelo E agora eu estou falando Gente do cabelo liso também Porque já veio meninas Falando comigo do cabelo liso Que falam exatamente isso Então eu sei disso É uma experiência que eu tenho Com vocês que vêm falar comigo E é engraçado Que é uma coisa Que eu não imaginava Porque para mim Era tão óbvio Mas eu sei que pode Não ser óbvio para você Porque você não trabalha Com isso Eu acabo trabalhando com isso Eu tenho um pouco essa noção Então você que não tem essa noção Procura entender o seu fio Jéssica Mas eu não entendo nada de cabelo E como eu falei É bom procurar um profissional Para você entender E passar a comprar os produtos certos Um outro erro É não desembaraçar o cabelo No banho Para mim gente O ideal É você desembaraçar o cabelo No banho Por quê? Imagina Seu cabelo está lá Todo embaraçadinho Você vai lá Passa o condicionador Você consegue entender Que no fio que está embaraçado Entre o fio Esse condicionador Pode ser que ele não chegue Então quando você for Desembaraçar esse seu cabelo Fora do banho Quando ele estiver mais úmido É capaz daquela parte ali De dentro do cabelo Do fio embaraçado Não está tão maleável Acabar ficando muito frizz Não ficar realmente hidratado Nutrido Porque não tem um condicionador Não tem a máscara Porque você não desembaraçou Então o ideal é Passou o shampoo no couro cabeludo E aí você pode vir com o condicionador Ou com a máscara Você passa no fio Eu já gosto De nessa hora Que está com o creme ali Vim desembaraçando Com a própria mão Eu vou abrindo um pouco assim O cabelo Para não ficar também muito Embaraçado Na hora que for passar a escova E aí para fazer isso Eu prefiro escova do que pente Isso no meu cabelo Que ele acaba sendo um pouquinho Mais embaraçado Embora que agora Que ele está mais curto Não está tão embaraçado assim Mas ele continua mais embaraçado Por ter esses cachinhos Os cachinhos vão se embolando Ali no meio E aí eu prefiro uma escova Eu percebo uma facilidade maior Usando a escova E aí eu venho Aos pouquinhos No banho Desembaraçando esse cabelo Da ponta Para cima E você vai ver Que é até mais fácil De desembaraçar Vai ser muito mais rápido E vai quebrar muito menos O seu cabelo Eu já tenho essa mania Digamos assim Há muito tempo Porque eu vi o quanto mudou Como o meu cabelo Ficou mais bonito Mais fácil de desembaraçar Começou a cair menos também Porque eu estava vendo Que muitas das quedas Quando eu estava desembaraçando Fora do banho Era uma quebra Na verdade Não somente uma queda Normal do cabelo Então teste também na sua casa Se você ainda não faz isso Testa que você vai ver a diferença E para o nosso tipo de cabelo Cabelo cacheado Cabelo ondulado Não usar creme de pentear Depois do banho Ah Jéssica Mas eu não gosto De finalizar meu cabelo E não quero finalizar meu cabelo Não estou nem falando Sobre finalização Estou falando sobre Creme de pentear mesmo Isso porque Geralmente O nosso tipo de cabelo Ele é mais seco E principalmente Quanto mais Fechadinho For o seu cacho Mais seco ele é Porque gente Um fio mais liso A sua oleosidade natural Para chegar até a ponta É mais fácil Porque o negócio é liso Ele ó Literalmente ele desliza O fio quando é mais cacheado Quando é mais crespo É mais difícil Essa oleosidade natural Chegar até a ponta Então por isso que Geralmente nosso cabelo É um pouco mais ressecado O fio A ponta dele é mais ressecada Então por conta Olha eu já fazendo para trás Está vendo né Então por conta disso É interessante sim Mesmo você não fazendo Nenhuma finalização Você aplicar um pouco De creme de pentear Depois que você sai Do banho Claro que se você for lisa E sente seu cabelo Muito ressecado Também é interessante Isso porque esse creme de pentear Ele vai hidratar o seu cabelo Ele vai reter a hidratação Do seu cabelo Então você vai perceber Até que vai proteger Mais os fios do seu cabelo Se você tem o cabelo Muito seco Fio muito seco Experimenta fazer isso Não precisa finalizar Não precisa fazer nada Só pega um pouco do creme Aplica Depois passa a escova O pente Porque você também vai perceber Que depois que você passa A escova o pente O creme ele desliza Mais fácil E vai para todos os fios Não fica alguns fios Com e outros fios sem Então quando você passa a escova Você tem essa certeza Que tá o creme de pentear Em todos os fios E você vai perceber Como que o seu cabelo Vai ficar mais bonito Vai ficar mais hidratado Me conta se você já faz Alguma dessas dicas E se não fizer Testa E depois vem aqui me contar Eu tenho certeza Que o seu cabelo vai mudar Espero muito que tenham gostado Desse vídeo Super beijo Até o próximo Tchau Tchau